Oi gente, tudo bem com vocês? Eu quero contar uma história para reflexão de todos vocês. Festa bem interessante essa história, porque você vai aprender muito. O título da história é o pastor que fracassou. Então vamos lá. Um pastor de um pequeno vilareiro chegou à igreja muito motivado para realizar o culto à noite. A hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos, entrou 3 crianças. E depois de 20 minutos, entrou 2 jovens. Então, o pastor resolveu começar um culto com 5 irmãos. Ao decorrer do culto, entrou um casal que se aceitaram no último banco. Como o pastor fazia a leito, morou da Bíblia para a pregação da noite. Entrou mais um senhor meio surto, com uma corda na mão. Mesmo desapontado, sem entender o porquê do fracasso do povo. O pastor conduziu o culto muito animado e pegou com dedicação. E como um dos erros, naquela mesma noite, quando o pastor voltava para casa, ele foi assaltado e expulcado. Dois ladrões que levaram para sua pasta, onde havia a sua Bíblia. O pastor resolveu compartilhar essa história para toda a Bíblia. Quando ele terminava de contar a história, o casal de Drunk, referência daquela programação. Se rompeu o pastor e disseram, pastor, aquele casal da história que sentava no último banco, éramos nós. Estávamos na meia dos divórcios por conta de vários problemas. Desde o entendimento que havia no nosso lar, naquela noite, decidimos, por um fim, ao nosso casamento. Mas primeiro decidimos entrar em uma igreja. E deixávamos lá as nossas alianças. E depois, cada um seguiu o seu caminho. Nós desistimos do divórcio, depois que ouvimos a pregação do Senhor. Naquela noite, hoje estamos aqui, o lar e a família restaurada. E quando o casal falava, um dos empresários mais ricos do velarejo, que ajudava no sustento daquela igreja, assinava, pedindo oportunidades para falar e disse, pastor, eu sou aquele senhor, que entrou meio sujo, com uma corda na mão. Eu estava à beira da falência, perdido as drogas. Mas minha esposa e meus filhos foram embora, por conta das minhas agressões. Naquela noite, eu tentei tirar minha própria vida, só que a corda quebrou. Quando eu ia comprar outra corda, vi a igreja aberta e decidia entrar, mesmo sujo, com a corda na mão. Naquela noite, a mensagem perfurou meu coração. Eu saí daqui com ânimo para viver. Hoje estou livre das drogas. Minha família voltou pra casa. E hoje eu sou o maior empresário do virarejo. Lá na porta de entrada, o beiro, que recebeu o pão, gritou, pastor, eu fui um daqueles ladrão que alçatou o senhor. O outro morreu naquela mesma noite, quando realizávamos o segundo assalto da pasta do pastor. Tinha alguma bíblia. Eu passei a ler quando acordava, todo dia pela manhã. Depois resolvi entrar aqui nessa igreja. Gente, o pastor ficou em choque e começou a chorar muito com toda a igreja. Assinava aquela noite que ele considerava como uma noite de fracasso. Foi uma noite muito produtiva. Quer saber as lixões que essa história passa? Então eu vou te contar. Primeiro, cumpra um teu chamado. Com dedicação em seu. Independente do número de participantes. Segundo, dê o seu melhor todos os dias. Pois cada dia, você é o instrumento para a vida de alguém. Terceiro, no dia mais ruim da sua vida, você ainda pode ser bênção na vida de alguém. Quarto, o dia que você considera como o dia mais ruim e instrutífero da sua vida. Aqui nessa terra, na verdade, pode ser o dia mais produtivo no mundo espiritual. Quinta lição. Deus usa as circunstâncias mais ruins da vida para produzir grandes vitórias. Sexta e última lição. Nunca dita. Hoje, Deus não fez nada por mim. Só pelo fato de teus olhos não verem nada. Só de você estar me ouvindo agora. Deus já fez muito por você. Eu espero, gente, que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa história. Deus abençoe vocês. Beijo da sarinha. Tchau. Tchau. Tchau.